E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que sim. E hoje eu vim aqui agradecer a todos vocês, agradecer a todos vocês. Chegamos a 2 mil inscritos. Vamos chegar a 3 mil, conto com todos vocês, você vai chegar a 3 mil inscritos. A gente tem 2 mil inscritos. Chegamos a 2 mil, 2 mil inscritos. Então, eu bati a meta de 3 mil inscritos. 3 mil inscritos. Então, conto com vocês, conto com todos vocês. E atravessei aqui o pessoal, o pessoal de outros estados que assistem o Papo de Fernandes, São Paulo, Minas, como eu já falei aqui em outros vídeos, em outros vídeos. Então, agradecer aqui a todos vocês de São Paulo, Minas, Pernambuco, de outros estados, Fortaleza, Salvador, e assim vai. E aqui também, dentro do Natal, os municípios também, os municípios de Natal. Riachoeiro, Beto Fernandes, Cachoeira, Belo Horizonte, Moçoló, Caicó, e assim vai. Então, eu vim aqui agradecer a todos vocês, se inscreva aqui, lembrando que tem que se inscrever aqui, dê muito like, dê muito joinha, muito like, justamente eu saber que vocês estão gostando do vídeo, pra eu mandar mais vídeos pra vocês. E ative o sininho, é muito importante, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? É muito importante. Só assim vocês vão receber mais conteúdos meus. Ative o sininho, dê um clique, bom, dê um clique no sininho aqui, dê um clique no sininho e ative as notificações, tá bom? Então, vocês, dê muito like, o like ajuda muito o canal, o like ajuda muito o canal, quer dizer que vocês estão gostando, quer dizer que vocês estão gostando dos temas, dos temas dos vídeos, pra eu justamente fazer mais vídeos pra vocês. Então, dê essa força aí, dê muito joinha, se inscreva no canal, como eu já falei, dê muito joinha aí e até logo!